Eu venho de sol e ser, eu tenho a dor da boca Quando eu sou eu, eu sou o papel Eu venho de sol e ser, eu tenho a dor da boca Não adianta querer, nem tem sempre que lhe dar Não adianta querer, não vai aprender a campear Não adianta querer, nem tem sempre que lhe dar Não adianta querer, nem tem sempre que lhe dar Não adianta querer, nem tem sempre que lhe dar Não adianta querer, nem tem sempre que lhe dar Eu venho de sol e ser, eu tenho a dor da boca Não adianta querer, nem discutir, nem brigar Não adianta querer, não vai aprender, não viar Não adianta querer, nem discutir, nem brigar Não adianta querer, nem atuar Não adianta querer, nem discutir, nem discutir